A Gontijo é uma das maiores empresas no ramo de transporte de passageiros no Brasil. Há 77 anos, vem cumprindo sua missão. Fornecer serviço de transporte com segurança, pontualidade e conforto que assegure a satisfação dos clientes. Contribuindo com o desenvolvimento do país. Iniciou suas atividades com uma jardineira conduzida por seu fundador, Abílio Gontijo. E hoje, atua em 21 estados e mais o Distrito Federal. Com 347 linhas nacionais e uma internacional. Em parceria com a Comil Ônibus, apresentamos nossa nova frota. Projetada e executada para atender nossas necessidades e de nossos clientes. Composta por quatro ônibus campeões Invictus DD, sobre chassi Scania 8x2 de 15 metros. Oferecendo o conforto da linha de poltronas. Sendo essas, leito premium no piso inferior e executivas no piso superior. Ambas possuem apoio de cabeça em travesseiro visco elástico, revestido de neoprêmio. Descansa pernas e pés. Além de um amplo espaço a cada fileira, conector USB e porta-copos integrados. Design alinhado à segurança e conforto para seguir entregando o que há de melhor a nossos passageiros. A nova frota representa para nós desenvolvimento e mudança no padrão de seus serviços. Acompanhando as necessidades do mercado com continuidade e foco.